Vamo lá galera, o cara veio de panto, mano, o que que veio de panto aqui, Diogo? Galera, o que que veio de panto, mano? O cara veio... Só x80 aqui, o cara parou o panto, deu ré e foi embora, velho. Ó o Eric aí, ó. Ô Eric, peca o x80 aí, só peca. Pô, beleza, morcegos e morcegos da nossa League of Shadows, sejam bem-vindos, galera, ao nosso GTA do Bilão, que vem todos os dias pro canal, 4 horas da tarde e quinta-feira é dia de rolezinho. E dessa terça-feira passada, a Rockstar lançou o novo Super, galera, que inclusive eu fiz tunagem dele, tá no canal, assiste lá se você não assistiu. E mano, olha só, cara, esse x80 é muito boladão. Eu vou sair do carro, mas todo mundo fica dentro do seu, por favor. Olha o tanto que esse carro tá lindo, galera. Eu falei pra ficar dentro do carro. Eu tô bravo. Entra no carro. Vai ter um miserável, mas sempre tem um, né, velho? Olha, galera, olha que lindo, velho. A galera, todo mundo aqui da Lofs, do x80, tá? Fora aquele cara que entrou ali depois com... Como é que chama? Enfim, com um ponto. Deixei 10 mil likes. Vamos lá, velho. É sério isso? É sério? Pô, Matheus. Pronto, é assim que a gente cuida a parada. Bom, o rolezinho, galera, a gente tá fazendo isso aqui numa live e a galera tá já pedindo salve. E 15 mil likes. Isso aqui merece 15 mil likes. E foi a galera que decidiu o destino do negócio. A gente vai pro Ford Zancudo. A praia quase ganhou com 35 votos, só que no final das contas Zancudo passou e foi pra 80 votos. Tá aí a galera pedindo live e tudo mais, o salvezão e os likes de vocês, tá bom? Então, galera, só vamos, tela preta, só que não, vai, mudou. Pronto, tá lindo. Três, dois, sem C4, sem granada. Partiu, Fih, começou o rolezinho. Nossa, 15 mil likes isso aqui. O cérebro do Matheus tá no meu carro até agora, velho. Vai, vai. Mete bomba, mete bala, velho. Bilada, bi, bi, bilada, bi, bi, bilada. A galera aí da Azul, ó. Galera, live, segunda a sexta. Link na descrição, me segue por lá, velho. Não seja cotoco, não. Só... Vai, 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 vai. Cadê a polícia, mano? Cadê a polícia, mano? Eu só quero... Sem granada, sem nada. Pelo amor de Deus. A galera tá bugadinha aqui, mano. Mano, eu tô sem polícia até agora. Ô, tá no game mod, não é possível. Cadê? Isso. Cadê a polícia? Mano? E aí? Ah, pronto, pronto. Tô com uma estrela, até que enfim. A polícia tá vindo ali. Atira lá, ó. Atira lá, Léo. Isso aí. Aí, boa. Tô com três já. Tô com três. A gente agora tirou o game mod. O game... O game mod... Tá no game mod zero. Vai, 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 vai. Ô, time, a gente tem que andar junto, time. Vem pra cá onde eu tô. Eu tô sozinho aqui. Cadê os carros de vocês? Boa, tô com quatro estrelas já. Jesus Maria José. Galera, sem bomba. Sem bomba. Vai, vai, vai. Boa, Léo. A gente já tá com quatro estrelas aqui, time. Cadê vocês? Ó, tem mais polícia ali, hein. Nossa, tem SWAT ali, velho. Atira, Léo. Ô, Léo. Boa. Rapaz, eu tô bichão aqui com esse negócio, hein. Você é o bichão mesmo, hein, doido. O blindadão. Até parece que foi ontem, né, que eu gravei meu... Nossa. Meu primeiro rolezinho. Vai, já era ali. Meu Deus, velho. Coitado da polícia. Às vezes dá dó de fazer rolezinho, galera. Isso aqui é muito errado. Politicamente errado. Total. Galera, quem tá com quatro, cinco estrelas aí, por favor? Vamos ver. Tá o Júnior. O Júnior Matheus. Quem mais? Quem mais? Partiu, partiu, partiu. Vamos. Ah, moleque. Mais polícia ali. Vamos pro forte, vamos pro forte. Ai, ai. Ui. Ai, tão me levando de ladinho, mano. Acelerou, acelerou. Olha. Cê é louco, hein, cachorro. Vai, partiu aqui, ó. Pra baixo. Galera, eu vou colocar um colete. E recomendo você colocar um colete se tiver aí, o Léo. Ah! Tô com colete, ó. Nossa. Arranquei a porta. Ô, Felipe. Foi mal. Nossa. Coitado, Felipe. Pô, ali. Vamos, 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 vamos. Eu tô com cinco estrelas, galera. Nossa, e pior que tem uma longa jornada pra chegar até a... No zancudo, né, véi? Nossa, quase. Tirei um fino ali, mano. Ei, tem NPC que gosta de diabrar. Ei, boa. Ai. Nossa. Ai. Ai. Atira, Léo. Atira, Léo. Ai, cadê a galera pra ajudar aqui, time? Nossa, tem NPC voando ali, véi. Ai. Cara, começou a chover. Agora vai derrapar tudo. Agora vai ser aquela linda. Aquela lindeza. Colocar mais. Colete. Vai, véi. Tante polícia, mano. Vai, 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 vai. Ah, boa. Manta o piloto, fio. Vai tirando. Ai, meu Deus. Batmóvel, mano. Rolezinho com o Batmóvel, véi. O Batman tá fugindo da polícia. Tipo, The Dark Knight agora. Vamo lá, galera. Ai, tem a polícia na contramão. Ai, me fechou. Eu passei por cima da polícia. É um Batmóvel mesmo, véi. Que da hora, véi. Tante, mas tá chovendo. Vai, 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 vai. Vai lá. Vamo entrando, vamo entrando. Entrei, cachoeiro. Arruma o carro já. Isso aí. Raspe. Olha essa polícia, mano. Uhul. Partiu. Pro galpão. Nada de tanque, por favor. Galera, coloquem o carro de vocês atrás desses painéis aqui pra o tanque não explodir o carro de vocês. E deixa meio afastado também. Vê se não dá ruim. Meu Deus do céu. Tá ruim de estacionar aqui. Pera aí, Léo. Eu vou conseguir, Léo. Aí. Pronto. Pode sair por aqui, Léo. Olha o tanque vindo, meu. O tanque tá ali, gente. Olha o tanque. Ai, ai, ai. Meu Deus. Olha os tanques. Olha esses tanques, velho. Não, o tanque! Eu morri de primeiro, velho. Galera, é o seguinte, mano. O Rage foi tão forte com aquele... Aquele... Como fala? Aquele tanque me explodiu, velho. Que a gente... A internet caiu. Deu mó rolê. Depois de uns 15 minutos, a gente tá de volta aqui. O Rudy vai me dar uma caro... O que é isso, meu Deus do céu? Não, 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 não. Ó, o Rudy vai me dar uma carona de helicóptero, galera. E aí eu vou chegar lá perto. Ele vai parar o helicóptero lá perto do forte. Eu ligo pro mecânico. E a gente invade o Fort Zancur de novo, beleza? A gente tá aqui na mesma sessão ainda. Então bora. Bom, galera. Então é o seguinte. Tamo de volta aqui com 3x80. O restante da galera tá vindo ainda. Velho, a gente vai entrar ainda sem polícia? Não dá nada, não. A gente tá com 5 polícia. A net atrapalhou nós. Então bene grip pra esse povo, entendeu? Vamos dar um bene grip pra essa net aí porque o negócio vai resolver, entendeu? Vamos lá. Bora, bora. Vamos pegar aquela avenidinha da hora ali. Eita, eita. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Eita, deu ruim. Aí. Ó, já tem um brother aqui, ó. Ô, vocês tão de curuma, seus filha da mãe. Falei pra vocês irem de x80, velho. Vai, vai, vai. Ai. Nossa. Quase que eu chumbei meu carro dentro da caminhonetezinha. Velho, eu já vou entrar, hein. Já vamos entrar. Vai lá pro negócio. 3, 2, 1. Foi. Vai pro galpão, velho. Quem entrou. Ai. Ô, quem é que tava ali naquele curuma lá, velho? Vai sofrer impeachment. Não colabora com o rolezinho. Vamos lá, vai. Ó, já tô aqui dentro com alguém, mano. É, vou tentar fazer um super salto ali, ó. Super salto, super salto, super salto. Uh! Que salto bonito, salto formoso. Isso aí. Ui. Isso aí. Vai, 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 vai. Cara, dessa vez eu vou estacionar o carro escondido aqui, o Batmó. Ai. Vambora. Se eu não... O mecânico não quer trazer meu carro, vai. Vai levar impeachment. Pronto, galera. Vai lá. Agora sim. Beleza. Chegamos aqui com o X-80, bonitão. E eu vou ficar escondido aqui, porque esses tanques tão muito filho da mãe, velho. Eu vou até subir aquela escada ali, porque eu acho mais seguro, entendeu? Vamos lá, vamos subir. Aí. Vamos lá, vamos ver. Ah, pegou bem no cantinho, mano. 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 Nossa, dá pra subir muito aqui, velho. Eita. Ai, tem tanque aqui, gente. Tô com medo. Eu peguei trauma desses tanques, velho. Na moral. Deixa eu ver. Aqui, aqui tem... Ó, já estouraram o tanque ali, velho. Boa. Lembrando que agora tem minigun também, velho. Olha os caras ali, velho. Tirando. Sai daqui. Vamos lá, vamos esperar. Ei, tem um tanque aqui, time. Tem um tanque aqui, time. Cuidado com o tanque, time. Mano, o Cargobob. Que mito. Cuidado, vocês vão matar o Cargobob. Não estoura o Cargobob, não. Deixa eu entrar nesse tanque aí, Joe. Ai, meu Deus do céu. Olha como eu morri. Vai, vai. Eu vou entrar nesse tanque. Não, monta. Protege, time. Me protege. Me protege. Eu vou entrar. Time, tem um exército atirando em mim. Eu vou morrer. Boa. Boa. Mano. Eu tô parecendo meus Pokémon no SoulSilver, galera. Eu não morri por pouco. Você é louco, velho. Vai aí, cachoeira. Vamos, vamos, vamos. Aí, boa. Matou, explodi. Tem um cara subindo ali. Morreu. Caramba, velho. O cara chegando de Cargobob pra galera aqui, velho. Oh, o outro pega o Cargobob aí. Cargobob não. Pega o tanque aí. Nossa, o motorista do Rupert bateu no Junior. Que bizarro. Peraí, tá muito bugado. Tem alguns... É, agora morreu. Tem uns que não tão morrendo. Boa, boa, boa. Cara, tem dois tanques vindo ali, time. Cê é louco. Lado direito. Pega o lado direito, pé da mãe. Aí, vai. Tô indo atrás de você aí. Não bate, não. Pegou, pegou? Pegou. Beleza. Ah, vai atirar na sua mãe. Boa, boa. Tá, quem que vai ser o próximo que eu vou dar carona aqui? Vem. E aí, time. Só ir aqui atrás e eu vou levar vocês até o... Não tem mais ninguém aqui dentro. Não, no galpão, velho. Agora que eu fui ver. Acabou todo mundo. Ai, que da hora. Não, então pra finalizar, velho. Pra finalizar o rolezinho bonito agora. Vou pegar o meu... Meu X. Oitenta. Quem quiser pegar meu tanque, tá aqui, galera. Só pegar. E vou lá tentar pegar um jato. Ah, explodiram meu jato. Não, explodiram não. Tá aqui. Vamos lá. Vou colocar um colete, né? Ok. Leozão, vem. Leozão, vem cá. Eu vou te deixar do lado de um jato. Tá lá, Léo. Vambora. Cuidado com nós. Explode nós, não. Será que tem aqui dentro, Léo? Ai. Ai, Léo. Tem aqui, ó. Vou te proteger. Vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Bora, Léo. Vai. Cuidado com o carro que tá no meio do caminho, velho. Boa, boa, boa. Cuidado, Léo. Você vai explodir, Léo. Ai. O Léo bateu no Junior Punk, velho. Ainda conseguiu sair. Não, para de atropelar meu brother. Atropelar não. Atira no meu brother. Vamos, 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 vamos. Minha vez. Onde que tem um jato melhor aqui agora? Ai, minha nossa mãe. Ih, o Léo morreu, mano. Tem um jato aqui, mas nem pensar que eu vou pegar esse. Tá, vou fazer o seguinte. Ai, ai, ai. Boa, boa. Vai pra trás. Caralho, monta. Vai, vai, monta. Me dá cobertura aí, velho. Por favor. Me dá cobertura aí. Valeu, Léo. Olha esse leão, cara. Por isso que a Nilce e eu te ama, velho. Vamos lá. Boa. Dá uma. E... Boa, boa, boa. Uhul. Valeu, Joe. É nó. Ó, virando a cabecinha, monta. Virando a cabecinha. Ó, manda virando a cabecinha. Passar debaixo da... Né? Passar debaixo da ponte ali. Pra esconder da gente geral. Boa. Só foi, mano. Só foi, só foi. Vamos ver de qual que é agora. Sai, sai. Ai, eu matei alguém. Eu matei alguém. Eu atirei em alguém. Não. Ai. Pula, pula. Pega outro jato. Pega outro jato. Mano, vou pegar outro jato ali, velho. Ai, tô levando bala. Tô levando bala. Polete. Polete. Ah, que hora que eu fui pegar o polete. Não deu. Vai, moleque. Esse rolezinho foi muito do bom, cara. Gostei demais. Valeu? Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse rolezinho insano aqui. E vou finalizar com a galera da Zubo que tá aqui. Então, galera, link na descrição pra você participar das nossas lives de segunda a sexta. Fica online por lá. Rola GTA, rola Overwatch, Rocket League. Rola um monte de coisa da hora. Tá bom? Então tá na descrição. Vamos nessa. 15 mil likes. Eu acho que esse rolezinho merece. Ficou top. Tá bom? Vamos lá, galera. Um forte abraço. Quase que eu matei, né? Se eu conseguisse pousar o... O paraquedas em cima de um jato, roubar outro jato. Mas quando eu fui pegar o polete, já era. Deu o último tiro. É isso aí, galera. Um forte abraço. Tamo junto. Fui!